E aí empreendedores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe 6 truques curiosos que são usados por grandes restaurantes e que sem dúvida pode ajudar você a faturar mais no seu estabelecimento. E não são qualquer dicas não, hein gente? Essas dicas e sugestões que eu vou passar pra você agora são baseadas em estudos realizados com técnicas modernas de psicologia e comportamento humano. Primeira dica, não utilizar cifrão. Isso porque quando a gente vê esse símbolo, automaticamente vem na nossa mente uma ideia de custo, de gasto. Uma pesquisa realizada pela Escola de Administração e Hortelaria da Universidade de Cornell mostrou que os clientes que recebiam o menu sem o cifrão gastavam muito mais do que aqueles que recebiam o menu com esse símbolo. E no outro teste que eles fizeram, eles colocaram o menu com os valores escritos por extenso. E ainda assim, o desempenho foi melhor, eles venderam muito mais do que quando eles usaram o menu com o cifrão. Entendeu? Segunda dica, não usar números quebrados. Especialistas em projetar menus mostram que os preços que terminam com o 9, como o 9,99 por exemplo, tendem a significar valor e não qualidade. Além disso, os preços com números redondos, como por exemplo 10 reais, 10,90, são mais eficazes porque eles parecem mais amigáveis para os clientes. Então é sempre bom você deixar o menu do seu restaurante sem o detalhe dos centavos. Assim o seu cardápio vai ficar mais limpo, simples e direto. Terceira dica, associar a refeição à ideia familiar. Os clientes são especialmente atraídos por restaurantes com nomes familiares. Por exemplo, cantina da mama, restaurante da vovó. O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde. Isso gera uma sensação de nostalgia, sobretudo nos mais velhos, que é os que gastam mais, né? Então se você for abrir um estabelecimento que é possível colocar esse tipo de nome, não perca essa oportunidade. Quarta dica, usar termos étnicos para parecer mais autêntico. E olha essa, o psicólogo Charles Spencer, da Universidade de Oxford, verificou que um rótulo italiano ou francês, por exemplo, atrai aquela pessoa para ela ter a curiosidade de conhecer texturas e sabores diferentes. Um bom exemplo seria culinária baiana, churrascaria gaúcha. Curioso, né? Quer ser o melhor do mundo? E você? Quinta dica, usar pratos mais caros para chamar atenção para os mais baratos. E é isso mesmo. Segundo o Greg Rapp, um engenheiro renomado de menus, os restaurantes costumam usar pratos caros como chamarizes. É só prestar atenção por aí que você vai perceber. Sempre que você vai num restaurante, num shopping, por exemplo, você vai ver no menu ou naqueles painéis iluminados, que vai ter um prato que é bem caro, por exemplo, R$35,00. E, estrategicamente, ao lado dele, vai ter um mais barato, que, na realidade, nem está tão barato assim. Mas por esse prato estar do lado de um muito mais caro, fica parecendo que o preço está muito bom. Mas, na verdade, não. Eu estou passada, chocada. Sexta e última dica, manipular o humor do cliente. Mais uma pesquisa, dessa vez na Universidade de Leicester. Tocar música clássica nos restaurantes incentiva os clientes a gastarem mais, porque faz com que eles se sintam mais ricos. Será mesmo? Eu sou rica! Daí, essa pesquisa também mostrou que, quando os clientes escutam músicas menos sofisticadas, como o pop, por exemplo, eles gastam 10% a menos. Curioso, né? E aí, o que você achou dessas dicas? Você conhece algum outro truque que os restaurantes fazem para conquistar os clientes? Diz aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo e quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Lembrando que nós somos a RCKY e o intuito do nosso canal é trazer dicas para você empreender. Até o próximo vídeo!